Eu, Lelê, e você vai colocar seu nome. Sou herdeira absoluta daquele que criou o céu e a terra, daquele que criou a prosperidade, daquele que criou a benevolência, daquele que criou a santidade. Não é possível que aquele que me guarda esteja sonolento. Eu sou digna de receber as maiores prosperidades do universo. Eu sou digna de receber tudo aquilo que é meu por direito, porque sou herdeira, sou herdeira, sou herdeira. Só Deus fala, só Deus ouve. Amém. E aqui você sabe que não tem conversa afiada. Aqui tem mensagem do universo pra você, respondendo as suas orações. Beijo, beijo, tchau, tchau. Namastê, shalom e até o próximo vídeo. E deixa eu te falar uma coisa, se inscreve no meu canal, né? Dá esse achazinho aí pra nega aqui, por favor. Então, vai lá no YouTube, ó. Se inscreve no meu canal, Leleco Criando Universo. Aí já aproveita que você tá lá pela internet, que você tá por aqui pela internet. Vai lá no Instagram, arroba Leleco Criando Universo e me segue lá, tá bom? E aí, se você quiser me seguir nas redes sociais, fique à vontade. Eu tô dizendo essas, porque essas são aonde eu trabalho mais, tô sempre por ali, por aí, por ali. E também estou no blogger como Upalele Oficial. Ah, deixa eu te falar, já que eu tô aqui fazendo merchandising. Se você tiver interesse nos olhinhos atrativos, afirmativos, pra dinheiro e pra amor, é só me enviar um e-mail pra upaleleoficial, arroba gmail.com, upaleleoficial, arroba gmail.com. E se tiver também interesse nas afirmações individuais, upaleleoficial, arroba gmail.com. Beijo, beijo, tchau, tchau. Namaste, xalão. E até o próximo vídeo. Ah, eu sou herdeira, você também. Então, a gente merece o que é nosso de direito, né? A gente não tá tentando tirar nada de ninguém. É meu, eu quero pra mim. É seu, você quer pra você. Se cuidem. Tchau, tchau.